Música Bom dia moças e rapazes! Começando um vlog novo hoje de viagem Estamos indo novamente para Espírito Santo Mas não é para Vila Velha, é para onde, amor? Não, esquece Não lembramos o nome É uma cidadezinha de interior E nós estamos indo fazer o nosso primeiro coretinho Mini kickstart Com algumas pessoas É aquele treinamento que vocês viram Que nós fizemos Aqui em Brasília também Só que dessa vez nós vamos lá Ministrar esse treinamento para eles Então espero que vocês gostem Desse vídeo E acompanhem comigo Nossa, já está dormindo Vamos embora A gente divide, olha o pessoal E não Então gente, chegamos aqui no aeroporto de Vitória Espírito Santo Não tem muita coisa Só esse aqui, olha o aeroporto todinho Sério Então nós estamos esperando a Ju e o Marcelo chegar Para a gente poder vazar lá para... Ainda não sabemos o nome do lugar que nós vamos Como é que é? Eu acho que é bargem alta Bargem alta eu acho Márcio, eu acho Daqui a pouco eu volto a falar com vocês quando a Ju e o Marcelo chegar, tá bom? Nossa, Deus, olha só as entradas no meu cabelo Beijo Beijo Nossa, eu vou parar de falar assim porque a Mika fica mexendo o saco É A Marcela e a Ju chegaram já Cheguei E agora a gente está esperando o Elber Carina, como sempre, né? Babado, gente Atrasado Mas então, é... Eu acho que o rapaz já está aí já Que vai pegar a gente aqui No aeroporto A Erika falou que ele já devia estar aqui E só esperar o pessoal chegar para a gente pegar a estrada Que ela ficou em casa Duas horas de viagem Gente, isso O carro indo para esquecer o nome da cidade de novo Bargem alta Obrigada, Elber E eu descobri que o culpado pelo atraso do Elber e da Carina Foi o Marcelo, gente Então, peço desculpas Viu, Elber e Carina? Para depois, quando vocês forem assistir o vídeo, não ver eu falando mal de vocês Tá vendo, né? Deus revela Porque o Marcelo falou que o voo ia chegar Meio de e-mail Sendo que a gente chegou aqui 8h30 e eles 9h30 Marcelo Não, aí depois ele mandou mensagem 6h30 falando que ia chegar 10h, 6h30 E a gente já estava dormindo Mas quando a gente acordou Eita fé, tem que chegar 10h Então, gente A culpa não foi dos bichinhos, gente Foi do Marcelo Quando chegar lá em Vargem alta Eu falo de novo com vocês, tá bom? Esse aqui é o irmão Luiz, né? Isso Esse é o irmão Luiz, gente Que está levando a gente para lá Impressora de sonotrans E o Marcelo está aqui na frente Chegamos aqui Altos vlogueiros As meninas zoando de mim Gente, olha que lugar lindo, lindo, verdinho Onde você lá em Brasília vê alguma coisa tão verdinha? Ô, tá bom Gente, o ambiente é muito bom Tipo, sabe? Olha aqui Eu vou ficar aqui virada Para vocês verem É muito bonito Eu gostei demais Não, gente Vou parar com esse então, meninas Porque toda hora Eu fico fazendo esse Amiga, me enche o saco Mas vamos lá Então, pessoal A gente já chegou Essa é a Raquel, gente Dá oi, Raquel E a Erika Que é a dona da casa Que nos recebeu Tão bem Com almoço deliciosos Low carb Low carb Que a Juliana É de 5 Ela está ensinando A Juliana Todas as dicas de low carb E daqui a pouco A gente vai começar Com a parte teórica, né? E mais tarde A gente vai estar saindo Nas ruas E também quero estar filmando Lá para vocês Marcelo querendo aparecer No meu vídeo Como sempre, né, gente? E aí, mais tarde Eu filmo mais para vocês Tá bom? Beijão Manda beijo, Raquel Beijo, tchau Beijo Tchau Você que não queria fazer Não, ele aparece Em todos os vídeos Hoje tem um Tem um feira, né? Bota aí Eu acho que é a melhor Tô filmando Aí o Ivan É mais conhecedor da região Em casa também Pessoal A gente acabou A parte dos estudos E foi uma mensa Eu filmei um pouco Para vocês Um resumão E agora a gente vai estar Indo na feira Para estar Abordando as pessoas Orando por alguns enfermos Né? Pregando o evangelho Então a gente vai estar A casa dela é toda rústica A casa dela é toda rústica Eu achei muito linda E amanhã eu vou filmar lá fora Que parece ser tão bonita Ela é bem festinha E aí eu quero filmar para vocês Amanhã cedo Eu vou mostrar aqui para vocês Aí deixa eu filmar Minha amiga Tem a Rebeca também Depois eu filmo a Rebeca Para vocês Aí aqui é a cozinha Gente, eu vou filmar para lá Não que ela vai brigar comigo E aqui a sala Toda rústica Uma lareira Eu ia falar errado Lareira Coisa mais linda Que já já vou fazer uma foto Aqui dessa lareira Gente Esse aqui é o irmão Que está nos recebendo Olá, Ricardo Tudo bem, queridos? E o Márcio Indo lá Levar as coisas para o quarto Isso Então, gente Não consegui filmar Lá na feira Tá Nós oramos lá por várias pessoas Várias pessoas foram curadas Várias pessoas receberam o evangelho Mas a pessoa esqueceu de filmar Eu esqueci de filmar lá na feira Eu fiquei hoje orando Justamente com a irmã Que está nos recebendo aqui E aí amanhã Quando a gente for para o estudo E for sair Eu volto a filmar vocês Eu peço desculpa Porque realmente eu esqueci De filmar lá na feira Mas amanhã nós vamos estar filmando tudo Tá bom? Então beijão E continua acompanhando comigo E continua acompanhando comigo Obrigado.